Fala família, o Denji finalmente conseguiu o beijo que ele queria mano, mas porém esse beijo tinha um gosto a mais O pior de tudo foi ele engolindo vômito, mano que nojo O que é isso? O que é isso? O que é o gosto? O que é o gosto?